Os principais líderes da União Europeia expressaram nesta sexta-feira apoio ao processo de adesão da Ucrânia durante uma reunião de cúpula em Kiev, em pleno conflito com a Rússia, que intensificou a ofensiva no leste da ex-República Soviética. A reunião teve as presenças da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A Ucrânia é oficialmente candidata à adesão ao bloco desde junho de 2022, um processo árduo que exige muitas reformas e pode demorar anos, mas que o governo ucraniano espera acelerar. O presidente Zelensky afirmou na quinta-feira que o país merece iniciar este ano as negociações de adesão. Von der Leyen afirmou que o bloco europeu trabalha em novas sanções contra a Rússia para 24 de fevereiro, quando a invasão completa um ano. Ela não revelou detalhes dos planos para o décimo pacote de medidas, mas afirmou que Moscou deve pagar pela destruição que provocou. No domingo, vai entrar em vigor um embargo europeu aos produtos petrolíferos russos refinados e exportados por via marítima. O governo ucraniano também quer que os ativos russos congelados nos países ocidentais sejam utilizados para financiar a reconstrução do país, uma medida que provocaria vários problemas jurídicos. o que os ativos são as equilibrias jurídicas? Obrigado.